Música Oi, pessoal! Mais uma vez estamos juntos em mais uma matéria, dessa vez sobre líquido penetrante, que é um ensaio não destrutivo. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Bastos. Vamos à aula, como em todas as outras, eu vou ler e no momento oportuno eu vou explicar. Não deixaremos passar nada. Vamos, pessoal? Vamos lá! O ensaio por líquido penetrante, também chamado de LP, é um dos inúmeros ensaios não destrutivos existentes no mercado, desenvolvido com o objetivo de detectar descontinuidades superficiais ou abertas até a superfície do material. O que é isso, pessoal? O ensaio por líquido penetrante, ele é um complementar do ensaio visual. O ensaio visual, vocês já sabem, eu vou olhar a peça, eu vou buscar as descontinuidades superficiais que a peça contém. O ensaio por líquido penetrante, ele pega aquelas descontinuidades que a gente não consegue perceber a olho nu, trincas muito pequenas, poros, enfim. E é um ensaio rápido, relativamente simples, não é caro, não exige muitas especificações. É claro, uma coisa é o inspetor de equipamentos, conhecer o ensaio e fazê-lo como um auxiliar. Outra coisa é você ter um inspetor qualificado, um inspetor de END em líquido penetrante. Ele é qualificado pela BEND. É diferente. Ok, pessoal? Vamos lá. O LP pode ser realizado em uma gama de materiais como não ferrosos, ferrosos e não ferrosos, aços, alumínios, ligas de titânio, entre outros. Assim como cerâmica, vitrificada, vidros, vidros, plásticos, ou seja, ele atende uma gama muito grande de materiais, ferrosos e não ferrosos, vidro, cerâmica. É um ensaio muito versátil. Princípios básicos desse ensaio. Vamos lá. O ensaio consiste em fazer penetrar, na abertura de uma descontinuidade, um penetrante. Está aí o nome, pessoal, líquido penetrante. Após um tempo, o excesso de penetrante é retirado e aplica-se um produto chamado de revelador, que retira o penetrante da descontinuidade, ficando esse manchado. Vamos lá. Olha só, pessoal. Eu preciso fazer um ensaio complementar ao ensaio visual. Eu preciso perceber descontinuidades que não são visíveis a olho nu. Eu vou pegar um produto que pode, eu posso usar spray, pincel, olhinho, posso pegar a peça e colocar em uma vasilha que contenha o produto, enfim. Normalmente, esse produto tem uma cor muito forte. Ou ele é fluorescente, ou ele tem uma cor forte como o rosa-choque. Literalmente, um rosa-choque brilhante e berrante. Vou botar por cima, pela superfície da peça. Vou esperar um tempo. Por quê? Se eu tiver pequenas aberturas nessa superfície, esse produto vai penetrar nessas irregularidades. Eu ainda não sei se elas são defeitos ou descontinuidades, tá? Vai penetrar nessas nessas reentrâncias, nessas descontinuidades. Beleza. Vou esperar um tempo. Vou retirar o excesso. Por quê? Só vai ficar o que penetrou. O que entrou na descontinuidade. Quando eu jogar o revelador, que, bom, se o meu penetrante ele é rosa-choque brilhante, o meu revelador imagino que seja o quê? Branco. Então, eu passo o revelador por cima, uma camada uniforme, ele vai puxar o que penetrou naquela descontinuidade. Ele puxa. Na hora que ele puxa, ele mancha aí eu consigo perceber que eu tenho uma coisa ali que eu não deveria ter. Ao longo da aula, vocês vão perceber o que eu estou falando. Vamos lá. Aqui, ó. Isso aqui é uma imagem bem interessante. Essa imagem aqui é o penetrante que está sendo colocado sobre esse corpo de prova. Isso aqui é um corpo de prova. Ele está sendo colocado de forma uniforme sobre o corpo de prova. Nesse caso aqui, é numa junta soldada. nessa segunda imagem, o penetrante já foi colocado, retirou o seu excesso e colocou o revelador. Perceba que esse revelador é branco e ele forma uma camada uniforme. Então, aqui as descontinuidades, ó. Manchadas no revelador. Percebe? Perfeito. Então, é assim que uma peça ensaiada por líquido penetrante fica. Perfeito, pessoal? Vamos continuar. Vamos falar sobre o penetrante. Depois nós vamos falar sobre o revelador também. Vamos lá. O penetrante de boa qualidade deve apresentar como características. Por que essas características todas, gente? Serve qualquer penetrante? Não. Ele tem que ter propriedades específicas, características específicas para que eu possa fazer um bom ensaio. senão, não vai rolar. Então, vamos lá? Ele deve ter a habilidade de penetrar rapidamente em aberturas finas. Porque nem sempre, ou, aliás, a maioria das vezes, né? Se eu estou falando que essas descontinuidades não são perceptíveis ou tão perceptíveis a olho nu, elas são bem pequenas. A habilidade de permanecer em aberturas grandes e não ser facilmente retirado na limpeza dos excessos. Imagina, eu tenho uma descontinuidade que não é lá muito pequena. O meu penetrante penetra. Parece redundante, mas não tem jeito, né? O nome do produto é penetrante. Ele penetra. E na hora que eu tirar o excesso, sai também. Não tem como, né, pessoal? Não evaporar ou secar rapidamente, porque existe um tempo de espera. Existe um tempo de espera para que o penetrante possa reagir. facilidade em ser limpo na superfície onde foi aplicado e que ele não penetrou em lugar nenhum. Habilidade de espalhar-se nas superfícies formando camadas finas e uniformes. Deve ter cor ou fluorescência e deve permanecer quando exposto ao calor, à luz ou à luz negra. Quando eu falo calor, gente, falo no calor do sol, tá? Ou do ambiente. Lembrando que a chapa, quer dizer, lembrando não, informando a vocês que a chapa, o equipamento que eu estou fazendo no ensaio não pode estar acima de uma certa temperatura. A gente já vai falar sobre isso. Então, vamos lá. Ele deve ter a habilidade de penetrar. Ele deve ter a habilidade de permanecer nessas aberturas. Ele não pode evaporar ou secar rapidamente. Ele tem que ser fácil de ser limpo. Ele deve ter a habilidade de espalhar-se nas superfícies. Deve ter cor ou fluorescência e ser resistente ao calor, à luz ou à luz negra. Perfeito, pessoal? Gravado isso, vamos continuar. Não deve reagir com a sua embalagem nem com o material a ser testado. Imagina, eu pego, coloco um penetrante sobre uma superfície, um metal, e ele reage alterando suas propriedades. Pode isso? Não, não pode. Ou com a própria embalagem? Não, não pode. Ou seja, ele não pode ser um reagente. Não pode ser facilmente inflamável. ele tem que ser estável quando estocado ou em uso. O que significa isso? É mais ou menos a mesma coisa de que ele não deve reagir com a embalagem. E, uma vez estocado, ele não deve sofrer alterações em suas propriedades químicas. senão, eu vou ter um ensaio prejudicado. Não ser demasiadamente tóxico e deve ter um baixo custo, ou seja, ser relativamente barato. O líquido penetrante, o revelador, não são altamente tóxicos, mas não quer dizer que durante o ensaio você não deva ter a proteção de uma máscara. Tá, pessoal? Porque, afinal de contas, é um produto que quando você colocar sobre a peça, ele vai se espalhar também pelo ambiente e você não vai respirar. A gente respira ar atmosférico, a gente não respira penetrante. Tá bem, pessoal? Beleza, vamos continuar? No entanto, para apresentar essas características enumeradas nos slides anteriores, o penetrante deve ter algumas propriedades fundamentais. Uma coisa são as características, outras coisas são as propriedades. E ele deve apresentar determinadas propriedades para que aquelas características se tornem reais. Vamos lá? Ele deve ter viscosidade. Por quê? A viscosidade influencia na velocidade com que o penetrante entra no defeito. Quanto mais viscoso, mais demorado será. E se for pouco viscoso, pode não permanecer muito tempo na superfície. Então, você percebe que ele tem que ter uma viscosidade ideal. ok? Vamos ler de novo? Por que viscosidade? Porque ela influencia na velocidade com que o penetrante entra no defeito. Quanto mais viscoso, mais demorado será. E se for pouco viscoso, pode não permanecer tempo suficiente na superfície para que a penetração ocorra. Além de ser retirado com facilidade na hora da limpeza do excesso, principalmente se essa limpeza for feita com água. Ele deve apresentar certa tensão superficial. Uma forma de eu explicar o que é uma tensão superficial, gente, é muito simples. Você vai mergulhar na piscina. Aí você vem, né? Empolgadão, pula e faz assim na água. Você sente aquele impacto, né? Arde. Por quê? Para a tensão superficial daquele líquido. Todo líquido possui essa tensão superficial. O certo seria o quê? Na hora que você mergulhasse, você fizesse isso aqui, ó. Você perfurasse aquela água. Então, essa unidade, isso se chama tensão superficial. Vamos ler aqui? A força que existe na superfície dos líquidos em repouso é chamada de tensão superficial e é resultado das ligações intermoleculares. no próximo churrasco, quando a galera for dar aquela barrigada na piscina, né? Que vem assim, eepa! Você fala, viu? Você se estrepou por causa da tensão superficial. Banco inteligente. Ela influencia diretamente na capilaridade do penetrante. Ou seja, quanto maior a tensão superficial do penetrante, melhor a capilaridade dele. E melhor a capacidade dele em penetrar em pequenos espaços. molhabilidade. O nome é grande. É a capacidade de se espalhar por toda a superfície, não se juntando em porções ou gotas. Ou seja, eu consigo espalhar o penetrante facilmente e uniformemente sobre uma superfície. Essa característica é diretamente ligada à tensão superficial. Quanto melhor a molhabilidade, melhor o penetrante. Volatibilidade. Outro nome grande, pessoal. Para o regra geral, um penetrante não deve ser volátil. No entanto, ele é um derivado do petróleo. E sendo assim, quanto mais volátil, maior a viscosidade. Como o ideal é a viscosidade mediana, assim também será a volatilidade. Uma desvantagem da volatilidade é que quanto mais volátil, menos tempo de penetração pode ser dado. Já que no interior do defeito, ele tende a se volatizar mais. Perfeito, pessoal? Ponto de fulgor. Outra propriedade importante. é a temperatura na qual uma certa quantidade tal de vapor na sua superfície, de tal forma que a presença de uma chama possa inflamá-lo. Por uma questão de segurança, um penetrante deve ter um ponto de fulgor alto, acima de 200 graus. O que é isso, pessoal? Pega fogo. Então, o ponto de fulgor, o ponto que faz com que ele pegue fogo e aquele vapor que ele forma pegue fogo é acima de 200 graus. Inércia química. Lembra que ele não pode reagir nem com a embalagem nem com a peça? É isso aí. Um penetrante deve ser inerte e não ser corrosivo em relação ao material a ser ensaiado. E nem embalagem que ele está inserido. Habilidade de dissolução. O penetrante incorpora o produto corante ou fluorescente que deve ser o mais dissolvido possível. Ou seja, um bom penetrante deve ter a habilidade de manter os corantes ou os fluorescentes bem dissolvidos. O que é isso, gente? Imagina, aqui está o meu líquido. Eu botei uma cor nele, um corante ou uma fluorescência. Imagina se ela não se misturasse nesse líquido. é isso que ele está falando. Essa habilidade de dissolução de eles ficarem misturados. Independente de estar estocado, está paradinho ali, ele não pode não se misturar. Tudo bem que quando a gente usa o spray a gente sempre balança bastante, tanto o penetrante quanto o revelador. Mas ele deve ter essa habilidade de dissolução. toxidez. A gente já falou, ele não pode ser muito tóxico. Mas não é porque ele não é tão tóxico, isso não exime o examinador de usar máscara de proteção durante a aplicação dos produtos. Nós temos que respirar ar atmosférico e não penetrante e revelador, tá, pessoal? Nunca esqueçam o EPI. Nunca. o mais simples que seja o trabalho. Sensibilidade. É a propriedade que o penetrante tem em detectar as descontinuidades e, por isso, pode-se dizer que um penetrante é mais sensível que o outro e essa sensibilidade pode ser afetada por alguns fatores como sensibilidade é essa propriedade em detectar descontinuidades. O material pode ser mais sensível que o outro. e isso pode ser alterado. Pode ser alterado pelas capacidades que ele tem ou por outras propriedades. A capacidade de penetrar na descontinuidade, a capacidade de ser removido da superfície e não do defeito, a capacidade de ser absorvido pelo revelador, capacidade de ser visualizado quando absorvido pelo revelador, mesmo que em pequenas quantidades. Então, essas capacidades é que me dizem se aquele penetrante é sensível ou não. Gente, nós vamos encerrar por aqui e vamos falar na próxima... e vamos continuar na próxima aula. Vejo vocês em breve. Música 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 A CIDADE NO BRASIL